No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez mais informações de Grêmio, mais coisas rolando aí né, no Grêmioso de hoje, gurizada! Antes de começar o vídeo, antes de falar qualquer coisa, quero lembrar que o vídeo aí é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que com o aplicativo do OneFootball vocês conseguem ver aí todas as notícias de qualquer time de futebol do mundo e também acompanhar as tabelas e os jogos do seu time do coração, do seu rival ou de qualquer time do mundo, beleza? Baixe agora gratuitamente pelo link que está na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza? Baixe aí agora o OneFootball de graça, tanto para o Android como também aí para o iPhone. Gurizada, vamos lá, vamos seguir. Saiu aí uma, começaram uns boatos que o Davidson está de saída do Palmeiras, isso é verdade e foi confirmado pelo seu empresário. Porém, saiu a informação que o Santos, o Vasco e o Grêmio aí teriam entrado em contato demonstrando interesse. Hoje o seu empresário confirmou que Vasco está sim interessado. O Grêmio não demonstrou interesse, não ligou, não teve a famosa ligação, não foi conversado, nada com o Grêmio não tem absolutamente nada por enquanto. Mas e aí torcedor, seria uma ótima opção aí para o Grêmio, Davidson? Será que ele gol na final da Libertadores já era alguma coisa? Já fez ele ser um jogador tão bom assim? Será que aquele gol ali mostrou que ele é um baita de um jogador? É um centroavante que nós precisamos? Será? Ou o seu repertório aí, sua carreira não demonstra tanto? Ou não demonstrou ainda tanto? Será que ele tem potencial? O que vocês acham? Comenta aí embaixo, Gurizada, comenta que eu quero saber a opinião de vocês. Vamos então para a outra notícia de hoje, né Gurizada? Atlético Paranaense que estava de olho aí no Orejuela, acertou aí o empréstimo do jogador que estava no Grêmio, né? O Grêmio liberou para ele negociar e acertou aí o empréstimo até o final do ano com o Atlético Paranaense, né? O Atlético, né? O Atlético agora tem o TH. Então o Atlético Paranaense negociou aí e o Orejuela foi para o Atlético, já que o Rodrigo Ferreira está chegando ao Grêmio aqui, o novo lateral direito tricolor. E por último, né Gurizada, o que eu tenho para dizer para vocês é, amanhã, Grenal, Grenal dia 23 de março, vou estar presente, mais uma vez estou falando, Gramado Leste, estarei lá então. Quem estiver por lá, mano, quiser trocar uma ideia, me chama aí para a gente trocar aquela resenha, beleza? Informações de hoje foram essas, até... Cara, o que eu tenho para dizer também, tá? Lembrei que tem mais uma coisa para falar para vocês. O Ferreira, tá? O Ferreira, qual é a informação atual de Ferreira? Vai jogar o Grenal? Não vai jogar? Então, o Ferreirinha é uma... é uma incógnita ainda. Ele está há um bom tempo aí sem jogar, né Gurizada? Então, será que valeria a pena o Grêmio já colocar ele agora nesse Grenal para voltar? Ou será que não? Será que vale a pena de fato? Porque, tipo assim... Tá, o Grêmio meteu 3x0 neles lá. O jogo está, porra, encaminhado, mas não está ganho. Será que o Ferreirinha já ia voltar 100%? Será que era um jogo bom para isso? Ou justamente para isso, né? Mas, enfim, o Ferreirinha está trabalhando já com o time. Está treinando, concentrado e tudo mais. Porém, não temos a informação de que se ele vai para o jogo titular, reserva. Mas a intenção, né, cara? Tudo indica que sim. Nem que seja para um banco de reserva. Para, dependendo como estiver o jogo, ele entrar, já pegar ritmo para depois jogar a grande final. As duas partidas, né? Das grandes finais aí do Gaúchão. Beleza? Gurizada, informações então de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, te inscreve no canal. E vamos que vamos que em breve tem mais. Um abração. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau.